Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Quem é melhor do que eu pra você? Que já te conhece por inteira Eu quero o nosso fim Já entendi Mas me diz aqui Nunca mais na vida é tempo demais pra cumprir Nunca mais na vida é tempo demais pra dizer por aí Não, tô querendo te desanimar Mas todo homem tem facilidade em errar Cê vai querer mesmo arriscar Quem é melhor do que eu pra você? Porque alguém que já sentiu na pele o que é te perder Eu aprendi a sofrer, te vendo sofrer Quem é melhor do que eu pra você? Que já sentiu na boca o gozo de se arrepender Eu te vi chorar, fiz Mas te vi sorrir Como ninguém vai fazer Então me diz você Quem é melhor do que eu pra você? Não, tô querendo te desanimar Mas todo homem tem facilidade em errar Cê vai querer mesmo arriscar Quem é melhor do que eu pra você? Porque alguém que já sentiu na pele o que é te perder Eu aprendi a sofrer, te vendo sofrer Quem é melhor do que eu pra você? Quem é melhor do que eu pra você? Que já sentiu na boca o gozo de se arrepender Eu te fiz chorar, fiz Mas fiz sorrir Como ninguém vai fazer Então me diz você Quem é melhor do que eu pra você?